...porginária correndo em segundo, cá por fora sempre, ganhando o terreno, inclusive Gaúcha vai tentando e vai tomando a terceira colocação, vão se aproximando do vencedor, firme e fácil na falta, tem Inocente Bielto, cruza a faixa final, primeiro Inocente Bielto, segundo Inocente Bielto, segundo Inocente Bielto, segundo Inocente Bielto, depois Caramari ou Brisco e as demais, vamos aguardar o placar. Vitória firme.